Música Eu vejo a ilustração como... é muito ampla, assim, uma fotografia, colagem, desenho... Dá pra fazer até uma montagem de massinha ou de papelão, tirar uma foto e isso virar uma ilustração. Vai muito da criatividade do artista, o cara tem que ser criativo, explorar várias técnicas, explorar tudo que tá na mão e tudo que tá próximo da gente, assim, isso que é o bacana. Música O meu traço que eu desenvolvi, ele foi junto com a técnica do spray, né? A possibilidade de ter um traço contínuo tem a ver com o spray. Então isso aí eu levei junto pro desenho, sempre. Música A internet tem um papel fundamental nisso, acabou se expandindo, né, pra todos os cantos do mundo. Então às vezes o cara não tem um site, mas entra ali num site desses de relacionamento e acaba fazendo uma ponte pelo mundo inteiro. Música Muito artista, assim, que um tempo atrás, vou te dizer, há dois anos, tu nem conhecia. Muita gente boa tá trabalhando com o computador como uma mídia nova, não como uma coisa, assim, de aproveitar as ferramentas que pareçam aquarela ou que pareçam feito à mão, mas tentar extrair do computador uma coisa diferente, uma coisa nova pra uma mídia nova mesmo. Eu me envolvo muito pouco, né, em relação a isso, né? Eu trabalho totalmente manual, trabalho com pincel, nanquim, tinta. É traço, é linha, nanquim. A gente tá vivendo, sem dúvida nenhuma, nos últimos 20 anos, uma revolução em termos de ferramentas, né? Mas eu acho que isso não vai deixar de ter prazer ou possibilidade de trabalhar com mídias ou com plataformas tradicionais. Técnicas tradicionais de papel ainda tem muita validade. O computador não chegou pra enterrar isso, na verdade, tá servindo até pra revalorizar isso. Música Música